Opa povo, comprei um mouse e um teclado novo e eu vou abrir aqui com vocês, vou pegar meu mouse, tá vamos abrir Como é que vai fazer com vocês? Pronto Que mouse e bonito Tá, tem um manual azul, um adesivo da Red Dragon E um manual Tá, depois eu li Agora eu pego o teclado Tá, deixa eu abrir aqui Tchau 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 tá aqui na minha perna, deixa eu passar você para trás aqui, como é que é bom que eu não tinha abrido ele ainda nossa mãe, ele é tipo de mecânica, switch azul tá, eu vou conectar ali no computador e já volto aí gente, montei primeiramente, eu agradeço a Deus, né, por ter ajudado, por ter conseguido comprar daí, segundamente, a vocês aí por estar assistindo e... eu vou desligar do que vocês verem aí gente, ficou desligado nossa mãe, olha que barulhinho bom ó, peraí, deixa eu aproximar, aqui é o meu fone aí, o apoio de braço, deixa eu ligar o meu o apoio de braço aí eu falei que a switch é azul ele é um teclado que não tem aquela tecla de cá pra cá aqui, né, ele é menorzinho um pouco melhor do que aquele outro meu e aquele outro meu eu vou deixar aqui na parte de baixo pra ele ficar comandando o celular daí eu vou deixar conectado no celular daí o celular fica aqui no tripézinho meu e... é isso gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do nosso unboxing opa gente, esqueci de mostrar os modos você aperta FN, você é teletro tá, qual que é esse aqui? esse aqui você clica e a tecla acende, olha lá aqui daqui FN, C, L não botão errado tá, esse aqui fica como? normal FN, C, L tá, esse aqui fica trocando de cor tá, esse aqui fica trocando de cor o esses, as setas e o ESC, esse aqui ele fica correndo a cor, esse aqui ele dá um negocinho assim, assim ele apaga e quando eu clico ele acende, tá e esse aqui é o que fica aceso tudo e fiquem com Deus e tchau